Após onda de críticas, o governo anuncia novo decreto para exploração mineral na extinta Reserva Nacional do Cobre e Associados na Amazônia. O Palácio do Planalto alega que a medida deixará as regras para exploração mais claras e preservará reservas ambientais indígenas. Isso foi o desastre feito naquele pacote do governo. No dia, não é profecia do passado, no dia, aqui no Jornal da Manhã, foi dito que, primeiro, as tais 53 privatizações não vão ocorrer. Isso é conversa para boa e dormir. Aqueles valores nunca serão atingidos. Nunca serão atingidos. Aquilo foi bom para especuladores. Por exemplo, a Eletrobras, as ações da Eletrobras, apenas um dia, teve um acréscimo de 49%. Foi uma festa para especulador. Portanto, aquilo lá era uma tentativa de criar uma agenda positiva para esconder a crise política. E no meio, enfiaram essa questão da reserva do tamanho da Dinamarca, que é um verdadeiro absurdo. Encontrou uma enorme rejeição. O governo foi obrigado a dar um passo atrás. É sempre assim. Ele constrói factoides. Não acreditem nos factoides. Lembre-se, para concluir, a lei de repatriação. Aqui no Jornal da Manhã, foi dito que aqueles valores nunca seriam atingidos. Não foi atingido nenhum quarto do valor inicial dito pelo governo. E aqui também foi dito, volto a dizer, não é profecia do passado, que iam trazer dinheiro de corrupção. E foi provado que trouxeram na lei de repatriação dinheiro de corrupção. No Brasil, a tragédia é anunciada. A gente já sabe com antecedência. E aí Obrigado.